Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 23 de agosto de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Selo Mulheres Protegidas. Prefeitura inicia amanhã. Treinamento gratuito para empresas. Coleta seletiva. DMAI passa a recolher grandes volumes de recicláveis. E ainda tem início o agendamento de quadras no Parque do Sabiá. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia segue com ações que apoiam e defendem os direitos das mulheres. Na noite desta quinta-feira, dia 24, acontece a aula inaugural da capacitação gratuita para empresas interessadas em obter o selo Mulheres Protegidas. Viabilizada por meio da Escola de Governo da Prefeitura, a nova certificação é destinada a empreendimentos como bares, restaurantes, boates, clubes noturnos, casas de shows e similares. Ainda há vagas disponíveis e as inscrições, que também são gratuitas, devem ser feitas pela internet. Todo o treinamento é online e coordenado pela advogada Ana Paula Braga, sócia fundadora do primeiro escritório de advocacia em direito das mulheres do Brasil. Entre os temas abordados estão o aplicativo Salve Maria e informações sobre como lidar, acolher, intervir e evitar situações que causem risco à integridade das mulheres. Tem novidades na coleta seletiva de Uberlândia. O Departamento Municipal de Água e Esgoto, DMAI, começou a disponibilizar o serviço de recolhimento de grandes volumes de recicláveis. Moradores de casas, condomínios e representantes de empresas e instituições poderão solicitar a retirada de volumes superiores a 1 metro cúbico de material reciclável pelo telefone 34-3228-7744, repetindo 34-3228-7744. O recolhimento ocorre em até 24 horas e os recicláveis devem ficar em um local de fácil acesso. Para volumes menores, o serviço de coleta seletiva em Uberlândia atende atualmente 62 bairros em dias específicos. A programação está disponível na página oficial do DMAI, que você encontra no portal da Prefeitura. Por meio do telefone 3228-7744, é possível tirar dúvidas, sugerir e relatar problemas sobre a coleta seletiva nos bairros. Vamos para um rápido intervalo, já já estamos de volta com o Giro de Notícias. Essa é a capa de chuva da Ana, mas podia ser da Cláudia, da Valentina. Ela, óbvio, protege da chuva e também serve para compor aquele look. Mas também é uma capa da invisibilidade, porque às vezes a Ana não aparece na escola. É porque ela é uma dentre quatro garotas que falta aula por não ter absorvente. Por isso, a Prefeitura lançou o programa Cuidado Íntimo. Ele garante acesso a absorventes para alunas da rede municipal inscritas no Cade Único. Esse programa promove a saúde menstrual e garante que isso não seja mais um problema para que nenhuma garota falte a aula. Uberlândia está enorme, mas cuidar das nossas meninas deixa nosso coração bem grandão. Desde o último sábado, dia 19, o Parque do Sabiá passou a contar com a nova Arena Park, que tem quatro quadras para vôlei de praia e futebol e a quadra de tênis de campo. Para utilizar os novos espaços aos fins de semana e feriados, é necessário fazer agendamento pelos telefones 3212-0614 e 99789-4420. 3212-0614 e 99789-4420. O agendamento da nova Arena Park deve ser feito sempre às quartas-feiras, das 10 da manhã às 3 da tarde. Os campos de futebol também devem ser agendados às quartas-feiras, das 9 da manhã às 3 da tarde. Na Arena Beat Tênis, com quatro quadras de beat tênis e uma de peteca, o agendamento acontece às quintas-feiras, das 10 da manhã às 3 da tarde. Então, quer agendar o seu fim de semana nas quadras do Parque do Sabiá? Vou repetir os telefones 3212-0614 e 99789-4420. Está aberto o credenciamento de artistas e grupos para apresentações em eventos municipais. O edital 213-2023 está disponível na página de editais da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que você encontra no nosso portal. O credenciamento é online e será recebido por meio da plataforma prosas.com.br até o dia 29 de dezembro. Serão contemplados trabalhos nas áreas de artes circenses, cultura popular, dança, literatura, locução, música e teatro. Para tirar dúvidas e obter outras informações, contate a Secretaria pelo e-mail culturacredencia.gmail.com. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Matheus Queiroz. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui.